Aí o passe na frente, olha a chegada da equipe do América, Adriano, Daniel Moraes está na área, chegada de trás, quase o gol da equipe do América. Deixando a bola na ponta, para o Adriano, Jones no meio da área, olha o Jones batendo para o gol, Jones carioca. Mais uma vez o América chegou com perigo, numa situação parecida com a do Claudini, no meio dos zagueiros do Botafogo. Aí o lançamento para a área, Adriano de cabeça, no cantinho, é gol! Gol! Gol, América! O América, Adriano de cabeça, faz a festa, a torcida americana, o América 1, Botafogo 0. O Júnior pega pelo time do América, avança, vai para o campo de ataque, que bolão! Linda a bola enfiada, Adriano Osmar de primeira, bateu por baixo e a bola subiu. Renato, tem espaço para evoluir, Herreira, a bola é para ele, Loco Abreu do outro lado, Marcelo Cordeiro, cruzamento, Loco Abreu de cabeça, é gol! Gol! Do Botafogo! E pela primeira vez, é o Loco Abreu, enlouquece a torcida do Botafogo. O empatado jogo, o Botafogo 1, América 1. Bola para o Gerson, Daniel Moraes pediu na área, Gerson cruzou, Daniel Moraes de frente para o gol! Inacreditável! Chega o América, tabelinha Adriano Jones, Carioca, pegou de primeira! Osmar tocou para o Gerson, chute cruzado! E vem o Botafogo, Loco Abreu tocou para o Diguinho, na entrada da área, bateu no cantinho, Roberto lá embaixo! Olha o Herreira, a entrada da área, bateu no cantinho, rebote, Loco Abreu vai fazer, tira o Júnior! Era gol do Botafogo, era gol do Loco, do Loco Abreu! Júnior, Júnior, que jogada! Driblou 3, tocou por cima! Seria um bolaço! Aqui no meio, errou o Jones, Carioca, e o contra-ataque é bom! O lançamento do Lúcio Flávio para o Herreira, ele girou, Loco Abreu do outro lado, pedindo, Herreira tocou para o Loco, dominou, Sebastião Abreu, Herreira no meio, dominou mal! E o Gerson perdeu para o Caio, o Botafogo vem no contra-ataque, Caio ganhou, entrou na área, vai sair o gol! É gol! Gol do Botafogo! Caio! Numa roubada de bola incrível aqui na metade do campo, ele tirou a bola do Gerson, brilha, estrela solitária, faz a festa, torcida alvinegra! O América vem na pressão, 46, olha o cruzamento, desvio de cabeça do Ciro, quase, quase o América empata!